Música É, DJ Pinha Rosiris cantou bonito pra todo o Brasil, né? Vamos chamar ele pra cantar, nosso amigo, meu parceiro Canta bem, grava bem Eu tenho o maior prazer em trazer novamente no Arena Sessaneja na TV Tá de volta, Demetrio Ferrari Chame a polícia que é confusão Música Não é a primeira vez que a gente briga A me aça ir embora Se arrepende e chora Mas dessa vez ficou sério, só agora percebi Ao te ver no bar com os amigos Um cara do lado, eu não resisti Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu não posso te perder de novo Seria um desastre pro meu coração Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu sou louco por essa pessoa E pra defendê-la eu viro leão Chame a polícia Mas dessa vez ficou sério, só agora percebi Ao te ver no bar com os amigos Ao te ver no bar com os amigos Um cara do lado, eu não resisti Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu não posso te perder de novo Seria um desastre pro meu coração Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu sou louco por essa pessoa E pra defendê-la eu viro leão Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu não posso te perder de novo Seria um desastre pro meu coração Chame a polícia, vai ter confusão Advogado e um camburão Eu sou louco por essa pessoa E pra defendê-la eu viro leão Chame a polícia Ei garçom, será que cachaça cura a saudade? Segura, esquece a dose, traz um balde Ligar eu já liguei, ela não me atendeu E ainda me diria que o problema é meu Ela foi desleal, entrou pra me quebrar Mesmo cometendo falta, ainda quer chamar o bar Ela foi desleal, ela foi desleal, entrou pra me quebrar Mesmo cometendo falta, ainda quer chamar o bar Abandonado eu tô Abandonado eu tô Tô feito um cachorro, vira lata Assim você me mata Assim você me mata Ei garçom, será que cachaça cura a saudade? Segura, esquece a dose, traz um balde Ligar eu já liguei, ela não me atendeu E ainda me diria que o problema é meu Ela foi desleal, entrou pra me quebrar Mesmo cometendo falta, ainda quer chamar o bar Ela foi desleal, entrou pra me quebrar Mesmo cometendo falta, ainda quer chamar o bar Abandonado eu tô Abandonado eu tô Feito um cachorro, vira lata Assim você me mata Assim você me mata Abandonado eu tô Feito um cachorro, vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Abandonado eu tô Feito um cachorro, vira lata Assim você me mata, assim você me mata Cionista nesse Brasil Ele que ganhou o Grêmio Latino agora Esse ano, sensacional Sem comentário, Laércio där costa é Laércio ACC Você está todo estiloso como sempre O seu estilo é importante Mas o mais importante é as músicas boas Que você grava, que você escolhe um bom repertório Graças a Deus E sai muito bem Eu sou seu amigo e seu fã Obrigado, eu que agradeço De estar novamente aqui no seu programa Mostrando o nosso trabalho Pra todo o Brasil E pra fora do Brasil também, né Com essas moças bonitas aqui que estão sempre dançando Essa aqui, ela é ela e a outra é dela também Isso Isso, ela é ela e eu do Brasil Maravilha E poder divulgar o nosso trabalho, né Sim, vamos falar Você que tá em casa aí, quer contratar um show com banda Um show acústico 011 São Paulo 11 São Paulo, 997338000 11997338000 É, tem as redes sociais também Demetrio Ferrari Oficial, Instagram Segue a gente no Instagram, hein Que eu costumo responder a todo mundo Pessoal que tem o carinho com o nosso trabalho No Facebook, no Youtube também Tem vários trabalhos nossos no Youtube E graças a Deus a gente tá podendo trabalhar Depois de toda essa bagunça Que foi da pandemia Ainda tá tendo, gente Tomem cuidado, mas graças a Deus Hoje a gente tá tendo a oportunidade De ter uma vida mais saudável E poder viver melhor Vou lá no hotel prestigiar você agora O mês de março, tá bom? Com certeza Combinado, né? Lá não é com o parque hotel A diária é 800, eu vou pagar 400, tá? Ah, maravilha Vou dar um abraço pra todo o pessoal Que curte o trabalho do Demetrio Ferrari E agradecer mais uma vez a sua presença E aquilo que a gente tem conversado Vamos colocar em prática Se Deus quiser, vamos realizar aquele sonho De gravar aquele abuso Com aquele artista, né? Opa! Se Deus quiser, uma hora Deus vai abençoar Que vai acontecer, tá bom? Sucesso, sempre sucesso Meu parceiro Demetrio Ferrari E vamos mostrando pra quebrar Aô, meus amigos de todo o Brasil Já estamos de volta com o nosso Arena Sertaneja na TV Segura, camarada, que ele está de volta No Arena Sertaneja na TV É com o imenso prazer que eu queria chamar Meu parceiro, meu irmão Lão Araújo Para todo o Brasil Sente nessa mesa Peça outra garrafa Me faz companhia Porque meu dia não foi legal Me desculpe, amigo Pelo desabafo Não cuidei bem dela Hoje pago preço Chora, baguá Eu fui insensível Eu fui mesmo chuclo Eu fiz tanta coisa Que ela não merecia Hoje tô pagando Pelo mal que fiz Tô aqui chorando E ela tá em outra Muito feliz Ai, 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 ai Oh saudade bruta Quando a gente perde um grande amor Solidão machuca Ai, 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 é coisa de louco, quanto mais eu bebo, mais eu bebo e acho pouco Aô, companheiro, pra acabar com essa solidão, só tomando outra Garçom, traz mais uma gelada pra nós Sou livre Sente nessa mesa, peça outra garrafa, me faz companhia porque meu dia não foi legal Me desculpe, amigo, pelo desabafo, não cuidei bem dela, hoje pago preço, chora, bagual Eu fui insensível, eu fui mesmo chucro, eu fiz tanta coisa que ela não merecia Hoje tô pagando pelo mal que fiz, tô aqui chorando e ela tá em outra muito feliz Ai, 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 ó saudade fruta, quando a gente perde um grande amor, solidão machuca Ai, 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 é coisa de louco, quanto mais eu bebo, mais eu bebo e acho pouco Ai, 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 ó saudade fruta, quando a gente perde um grande amor, solidão machuca Ai, 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 é coisa de louco, quanto mais eu bebo, mais eu bebo e acho pouco Quanto mais eu bebo, mais eu bebo e acho pouco E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez Se não for pra causar, se não for pra causar, se não for pra causar, eu não saio de casa Se a bebida for pouca, é melhor não chamar É que quando eu começo, eu não faço parada Faço a noite bebendo até o sol raiar E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez Sou caboclo largado, mas sou companheiro Eu não fujo da raia, cê pode apostar Não faltando churrasco, mulher, nem cerveja Deixa moda comigo que eu sei cantar E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez Aô, gaipeiro, asco fome, asco fome Cê tá doido Sou caboclo largado, mas sou companheiro Eu não fujo da raia, cê pode apostar Não faltando churrasco, mulher, nem cerveja Deixa moda comigo que eu sei cantar E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura, ressaca, bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, cura a ressaca bebendo outra vez Cura a ressaca bebendo outra vez, eu cura a ressaca bebendo outra vez Sou livre Este é o meu Araújo Obrigado meu companheiro As ressaca? A ressaca é o melhor jeito, meus companheiros cachaceiros não me deixam mentir sozinho O melhor jeito de curar a ressaca, beber outra vez O Paraná falou que o melhor jeito de curar a ressaca é não atender o telefone até meio dia Não, mas aí até sem ressaca Leo, é sempre bom receber você, é um prazer, nós somos parceiros Somos amigos e eu fico feliz demais quando você vem na nossa Arena Sertaneja mostrar o seu trabalho Tá bom meu irmão? Patiça, eu que agradeço, obrigado a você, obrigado pelo carinho de sempre, toda a produção Gente, obrigado mesmo pelo carinho que vocês sempre tem comigo Dá aqui o contato, Leo Araújo, 119-11-98258-0998 Também pelo Instagram, oficial Leo Araújo Tá aqui no rodapé nesse trancar Obrigado mais uma vez a você Obrigado meu garoto Sempre sucesso Obrigado Leo Araújo Camaradinha, beijo Segura camaradinha É, DJ, ela falou pra mim que não é de ninguém Fala aqui no microfone Isso é de você mesmo, né? Isso é importante, não é de ninguém, viu? Pô, Zilinza, ela disse que não é de ninguém Isso é importante Vambora, DJ, tudo certo? Ela está de volta no Arena Sertaneja na TV É parceira também, mais de sete anos que ela me acompanha Ela me acompanha e eu acompanho ela Então nós estamos sempre acompanhando E tem o prazer de receber O Ama Feitosa! É, mais uma vez aqui É, chorando até dormir Bebendo junto com a solidão Meu travesseiro aqui hoje É o meu violão Coração, aceite a decisão que ele teve em te deixar E eu não sei de mais nada Só sei que não saio mais do bar E desce o uísque com gelo de todo Que eu quero esquecer Este amor Avisa pro dono do bar Que hoje eu vou madrugar E o dia já amanheceu E o dono do bar já embraveceu Como eu vou explicar Que eu tô sem dinheiro Pra nunca pagar Na falta de quem te abraça Tome muito esse tesílio e cachaça, menino É, mais uma vez aqui 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 Bebendo junto com a solidão Meu travesseiro aqui hoje É o meu violão Coração, aceite a decisão que ele teve em te deixar E eu não sei de mais nada Só sei que não saio mais do bar E desce o uísque com gelo de todo Que eu quero esquecer Esse amor longo Avisa pro dono do bar Que hoje eu vou madrugar E o dia já amanheceu E o dono do bar já embraveceu Como eu vou explicar Como eu vou explicar Que eu tô sem dinheiro E desce o uísque com gelo de todo Que eu quero esquecer Esse amor longo Avisa pro dono do bar Que hoje eu vou madrugar E o dia já amanheceu E o dono do bar já embraveceu Como eu vou explicar Que eu tô sem dinheiro Pra compra pagar Ai, 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 ai Que eu tô sem dinheiro Pra compra pagar Em dia agrada estou Lembrei da nossa história de amor E agora não paro de beber Nem de falar de você Tudo ficou em minha memória Até o garçom sabe toda a nossa história Porque eu já contei e repeti Eu não saio mais daqui Ganso marvado Já viu que com a cachaça eu me abro Falo que não devo e choro do seu lado E de propósito ele traz Mais demais Ganso marvado Sabe que eu nunca comprei fiado E se aproveitando o meu bolso endinheirado E do meu coração Apaixonado e abandonado Garçom marvado Uou, 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 uou Até o garçom sabe toda a nossa história Porque eu já contei e repeti Eu não saio mais daqui Garçom marvado Já viu que com a cachaça eu me abro Falou que não teve choro do seu lado E de propósito ele traz Nós demais Garçom marvado Já sabe que eu nunca comprei piado E se aproveita do meu bolso endinheirado E do meu coração Apaixonado e abandonado Garçom marvado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Esta é o Ama Feitosa, tudo bom? E aí rapaz, tudo bem, e você? Tudo bom receber você, sabe que a gente, até nesses 10 anos de Arena Certa Meija na TV, a gente até se acostuma com as pessoas, a gente sente falta delas cantando no programa e você é uma delas, né? Muito obrigada pelo carinho. Tantas pessoas que eu me acostumei a cantar na Arena, que parece que se não aparece, eu ligo, entendeu? O Galdero falou que só está indo na Globo, entendeu? Eu falei, mas vai lá na Arena Certa Meija, não esquece o passado não, o passado é bom também. Eu sinto saudade da minha amiga Raíza Silveira, né? Tantas cantoras que passaram na minha vida, Andresa, né? Que a gente gravou junto na Serra da Cantareira. Faz quantos anos que a gente se persegue, né? Sete anos? É, então, nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? Deve ser por aí, uns seis, sete anos. Sete anos eu já passei pela Serra da Cantareira, você me acompanhou. Gravamos junto com o Gaúcho da Fronteira, que o Galdero ficou feliz da vida, né? Renato Teixeira. Renato Teixeira, tanta gente boa já fizemos tanta coisa. Bom demais. Quero agradecer você, viu? Dima, você não sei me agradecer nada. Você sabe que pode contar comigo quando eu não venho, é porque realmente alguma coisa aconteceu. Você está trabalhando, entendeu? E a nossa amizade é muito forte. Eu se entendo. E essa música que você fez, é o primeiro dono do bar. E a segunda, eu falo do garçom também. É, o garçom, é. Eu tenho um problema com o bar e com o garçom. Eu percebi, viu? Você viu, né? Eu percebi. Os compositores que escrevem pra você, você pede a música, ó, tem que falar de bar, garçonete, garçom. E o pior que nesse caso é a história minha mesmo. É a sua mesmo? É a história minha mesmo. É, criação própria. Todo lugar que eu canto, ou então qualquer bar que eu vá pra curtir mesmo, a primeira pessoa que eu faço amizade é com o garçom. Essa é importante. A primeira pessoa que eu faço amizade é com o garçom. Eu tenho que fazer, a primeira pessoa que você tem que fazer amizade é com o porteiro, porque senão ele não deixa mais saída. Exatamente. E no bar é o garçom, né? Senão não tem tempo. Você continua trabalhando, 2022 já está trabalhando, a agenda já está prontinha, graças a Deus. Agenda cheia, graças a Deus. E muito trabalho novo vindo por aí. Vai vir composição, vai vir clipe, e eu vou lançar onde, hein? A Arena Sertaneja. Com certeza a Arena Sertaneja vai estar esperando você de portas abertas, né? Eu espero que Deus me ajude, que eu esteja aqui, entendeu? Deus vai me ajudar, com certeza eu vou estar aqui. Com certeza. Vamos falar o telefone do nosso empresário, aquele gente boa, né? Gaúcho Produções e Eventos. É, 01 São Paulo. 01 São Paulo, pra onde eu olho o Brasil. 11, 9, 8, 5, 9, 1, 0, 8, 7, 9, 9, 8, 5, 9, 1, 0, 8, 7, 9. Lembrando também, né? A gente falando de gaúcho e tudo. Quero mandar um abraço a todos os gaúchos, paranaenses, a todo o Brasil que acompanha a Arena Sertaneja. Santa Catarina, Paraná, quando o artista fala assim, pra onde eu olho é sinal que ele já está há bastante tempo fazendo televisão, viu? Mais uma vez eu queria agradecer a você pela presença, queria falar com você que está em casa aí, nosso Arena Sertaneja na TV de hoje está indo embora. Agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, agradecer a produção e se Deus quiser ir lá de querer, na próxima semana a gente está de volta. Eu sempre digo a mesma coisa, o mundo sem música é um mundo muito triste. E você que tem um sonho, continue acreditando nele, porque ninguém precisa acreditar no seu sonho, não sei você. O seu sonho você tem que acreditar nele, eu no meu, ela no dela e assim a vida serve. Vamos embora! Você que está aí, fica mais com ela, a mais talentosa, a mais bonita, a Rua Mateitosa e eu volto na próxima semana, se Deus quiser ir lá de querer. O meu travesseiro é o meu violão. Coração, aceite a decisão que ele teve em te deixar. Eu não sei de mais nada, só sei que não saio mais do bar. Segura, camarada! E me desce um uísque com gelo de couro, que eu quero esquecer esse amor luto. Avisa pro dono do bar, que hoje é um bom madrugar. Essa é a Rua Mateitosa, obrigado! Você está assistindo a ComBrasil, a TV comunitária via satélite para todo o país. Tudo que é bom, ComBrasil fica melhor.